Unidos somos mais fortes Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente no nosso jogo State of the Key 2 Juggernaut Edition, da nossa série do Co-op Letal E vamos lá, vamos iniciar aqui, mais um dia aqui de gravação Então só lembrando, estamos gravando sempre ali aos sábados De 8h às 10h da manhã E durante a semana de 7h30 da noite às 8h30 da noite Quem quiser participar, só me adicionar como amigo A minha tag é aquela ali do início do vídeo E vamos lá, vamos jogar O jogo está sempre aberto aqui para o multiplayer O pessoal só entra nesse horário E a gente já adiciona aqui o jogo Então a sessão já está iniciada O nosso amigo Atla, inclusive está aqui já no Discord Acredito aí que ele já vai entrar já Vou mandar até o convite aqui para ele já Aqui, o nosso amigo Atla aqui Eu vi aqui que o nosso amigo Walter está online também Vou mandar aqui um convite para o Walter também Vai que ele entre E o Marcos também Está aqui, mandei o convite para todo mundo Vamos ver quem que vai entrar Enquanto isso Vou preparando aqui o meu personagem Para a missão Deixar essa aqui se recuperando na enfermaria Que já está com ferimento E com o princípio aí da peste E está aí ó Nosso amigo Atla acabou de entrar no jogo Então muito obrigado Atla Por ter entrado aí no nosso jogo Eu que agradeço meu amigo Está sempre aí prestigiando o canal Sempre divulgando Sempre dando aquela força aí para a gente Só tem a agradecer só Imagina, é merecedor E está aí ó Estou aqui na base Preparando o personagem Estou com pouca munição aqui de Mas está bom Dá para jogar É até ironia né Eu estou com um rifle da guarda eterna Que cabe 150 tiros nele E só estou com 54 tiros Mas aí depois eu produzo mais Sem problema Vou colocar aquela pistola também Uma munição a mais aí para Qualquer problema Olha só, apareceu uma missão agora Que a gente pode fazer também E está aí Já estou pronto para a missão já Assim que o Já está pronto já Atla? Pronto Pô, que bacana Esse meu personagem aqui Ele tem potência e disparo Então o que eu gosto de fazer Com o personagem aí que tem potência e disparo Eu normalmente gosto de colocar ele Com aquela roupa militar Que aquela roupa militar Eu já sei que O meu personagem tem potência e disparo Aqui ó Uniforme tático E essa roupa branca aqui Isso aí significa que ele Tem tanto potência como disparo Se ele só tivesse disparo Ele estaria com essa roupa verde Que nem A Alex aqui Só que aqui eu já coloquei Potência nela também Tá, então vamos lá Uniforme branco nela também E o On Está aqui ó Potência e disparo Olha só Com a unidade inteira aí Com uniforme branco Que bacana E tá aí, vamos lá Está até com a mesma roupa aí Do Atila também É O meu está com um chapéuzinho militar Porque esse aqui Era o legado dele É militar Né Eu gosto de usar aquele chapéu Tipo Eu esqueci o nome É Aquele Qual? Aquele boizinho Aquele Parecendo aquele chapéuzinho de praia Isso De mata É esse aí que eu gosto de usar também É Não Militar Às vezes eu usei ele também Mas eu vejo muito em filme Os militares usando esse Esse chapéu aí Ou às vezes eu uso a bandana também A bandana Gosto de colocar A bandana é bacana também Eu gosto A primeira vez que eu usei Esse uniforme tático aqui Com personagem Eu coloquei bandana Aí depois que eu achei aquele chapéu Eu não sei se é chapéu bone Alguma coisa assim É Coalho bone É pra variar Nossa Tô perdido aqui Vou lá pegar a estrada lá É Melhor do que é Cair nesse buracão aí É E o carro vazio Velha Léo Acho que dá pra descer aqui Ah mas já tô vendo a ponte ali na frente já Tranquilo Tranquilo Acho que tem até Acho que esse mapa aqui Tem até umas armas secreta perto da ponte Se não me engano Tem Tem sim Eu só não sei se é essa ponte Mas tem sim Eu tô com Eu tô com Eu tô com um aplicativo aqui do Xbox aberto Aí sempre que a gente joga co-op Ele dá pontos Do Xbox Ótimo Isso é bom É Do Xbox Rewards Alguma coisa assim É Rewards Essa primeira base aí O negócio do Mike Eu já fiquei muito nela Quando tava começando a jogar Hoje quase não fico nela mais Essa esquerda aí De onde a gente tá passando agora Eu fiquei muito mais muito nela É Essa daí eu não Eu nunca ocupei não Eu já fiquei com ela já Muitas vezes Quando tava começando pra mim Era o melhor que tinha Era o melhor que tinha Depois fui pesquisando base nova E aí Quase não fico nela É a gente vai se adaptando ao jogo né É Desse jeito Então a gente joga de um jeito Aí conforme a gente vai descobrir uma coisa nova A gente vai se adaptando Vai mudando a forma de jogar Uma coisa que mudou muito a minha forma de jogar Foi a voadora E o agarrar pela frente São as duas coisas aí Que importantíssimas Nossa De novo pessoal É aquele Enclave dos aproveitadores Tá Então esse aqui Eu já vou até recusar A ajuda deles Porque É aquele enclave Que fica pedindo comida Pedindo um monte de coisa Ó Aqui se vocês olharem Os atributos deles Com certeza alguém Vai ter É Falta de estrela Ó Exemplo aqui ó A luta dela não tá no máximo Tá faltando uma estrela ali na luta Então isso Esse enclave aqui pessoal Eu Aconselho vocês a mandar embora Mas Se vocês quiserem Vocês podem fazer todas as missões dele Que são umas 3 ou 4 vezes aí Que eles pedem comida Material Recurso E aí na última missão deles Eles se oferecem pra se juntar A base de vocês E aí vocês podem recrutar os 3 de uma vez Mas eu não recomendo tá Porque que nem eu mostrei Tem personagem aqui Que Falta estrela Então ela nunca vai upar A habilidade dela inteira Aqui ó A luta Ela nunca vai ter esgrima Nunca vai ter corpo a corpo Vai ficar sempre essa luta aí De Poucas estrelas ali Aí ó Recusei Mesmo recusando a missão Ela ganha influência Viu Ó Tem um comerciante ambulante Mas aqui Vamos fazer o seguinte Tem Não entendi Eu peguei uns itens de luxo Aqui nesse armazém Do lado aqui Se você quiser Ah vou aproveitar Que tem material E eu tô precisando de material Na base Dá uma olhada O que tinha pra lutear Eu luteei Eu fico aqui na porta Fazendo segurança Se passar alguém É eu entrei no barracão Foi atacado Foi atacado por um zumbi Aqui Ele spawnou Spawnou aqui dentro Aqui Normal Tranquilo Vem aqui Eu vou pegar ele aqui Mas eu Eu vim Crente que tava vazio Pessoal Então tamo de volta aqui Então infelizmente Aí deu um bug Aqui no Meu computador Eu acho que ele Aqueceu E acabou caindo A conexão Caiu tudo Caiu o jogo Mas aí foi uma Boa Porque aí Voltando aqui pro jogo O Marcelo Já voltou Já entrou aqui no jogo O Atila Permanece aqui com a gente E a Edna Já tá preparando aí Pra entrar também No nosso jogo E aí a gente consegue continuar Então bem-vindo Aí a gravação Marcelo Bem-vindo Edna E obrigado Atila Por permanecer com a gente É pra ler Eu agradeço Não sobrevive sozinho Só esqueci de perguntar O Marcelo tá no Discord Tá né Tô Tô no Discord Tá O Marcelo tá no Discord E a Edna também Aí é bom que sai a voz aí De todo mundo Então tá pessoal Vamos Adiantando aqui Esse núcleo aqui Então Cês tão Prontos aí pra núcleo Eu tô Então tá Vamos lá É Pra destruir não Pra cobertura sim Não Tranquilo pessoal É Eu esqueci O Marcelo Ele não tem o hábito De jogar na Letal Mas o bom do Coop É isso Tá No Coop Apesar de estar jogando Na Letal Ele fica bem fácil O jogo Então é Tendo qualquer dificuldade É só subir no carro Sobe no local alto Que a gente ajuda A gente vai lá E dá cobertura Na real Eu só jogo na Letal Melhor ainda Então É o outro Que estava jogando Com a gente ontem Acho que o Tranqueira Isso O Tranqueira Games Eu esqueci Desculpa Aí eu dava A cobertura Pra ele A Letal Ela É bem divertida Eu lembro que Eu me estressava Um pouco com a Letal Aí depois que a gente Pega o jeito Acaba ficando Bem divertido A Letal Ultimamente Ela tá Letal Mesmo Ah tá Jogando sozinho Meu Deus Ontem mesmo Eu quase que Perdi a personagem Principal Do nada Assim como tu fala É do nada Spawner Eu tava Luteando E quando eu me levantei Estourou Dois E inchava Pra mim Como Nossa Eu fiquei pensando Como Lembra que eu Gostei no vídeo Eu ouvi E não vi Oi Cara Tá assim Ultimamente Você tá Eles tão Spawnando Em cima de você E não dá Tempo Da gente Se virar E pegar ele Tá bem difícil Mesmo Que nem a gente Tá aqui Batendo no núcleo Do nada Apareceu um selvagem Em cima da gente Aqui É Tá bem assim Agora imagina Jogando sozinha A gente tá ali Jogando Não tem Ninguém pra ajudar E uma coisa Que a gente Tem que ficar atento Também É quando a gente Joga muito Coop Depois quando volta Jogar sozinho Dá uma Desacostuma Né Isso A gente Fica muito Confiante É Exatamente É Exatamente Achei uma Arrinha Que a gente A arma Não vai dar Porque dá Dez Tiros Só Dez Tiros Réplica de Espada Bastarda Confesso Que eu não gosto Né Dessa Réplica Não Antes Eu só jogava Com ela Bastante Mas Depois Apesar De Não Que a Arca De Lângula Eu Deixei de Jogar Muito Com Arma De Lângula Mais Adelina Arma Cusada Agora Aqui Até Com Machado Enigmático Lá Que a gente Pega Improv Nesse Ridge Ah Esse É Bom Bom Pessoal Estou Voltando De novo Aqui Na Gravação Infelizmente O Computador Ele Desligou De novo Então Faz o Seguinte Eu Vou Já Liguei Um Ventilador Aqui Do Lado Vocês Deve Estar Vindo Barulho Forte De Ventilador Não Aqui Não É Mas Na dúvida Vamos Tentar Dar Uma Refrigerada Aqui Já Chamei Os nossos Amigos Estavam Jogando Aqui Com A Gente O Átila O Marcelo A Edna Pô Mas Eu Tenho Que Ver O Que Está Acontecendo Emoção Ontem Não Seria Uma Não Não Houve Nenhuma Atualização Não É Porque Ontem Eu Jogando Meu Jogo Estava Dando Lag Do Nada Aí Eu Imagino O Meu Só Acontece Quando Tem Uma Atualização Pequena Que Eles Estão Fazendo Não Houve Alguma Atualização Não É Que É O Computador Mesmo É O Computador Que Ele Aquece Aí Ele Desliga É Desliga É Não Não Derreter Nada Igual O O Quando Pegar Fogo Na Casa Ele Queima Né O Meu Estava Assim Tá A Minha Configuração Do Meu Xbox Eu Nunca Mexi Estava Para Ser Deligada A Cada 3 Horas Ou 2 Horas Se Não Me Engano Como Ontem Deu Aqueles Lag Eu Fui Na Configuração E Tirei Não Sei Se Isso Vai Prejudicar Não Mas Quando Não Cai Energia Né Ainda Tem Energia Tem Fnexão É Tudo Para Derrubar A Gente Né Atila Sempre Eu Tenho Demorando Descalor Uma Vida Então Aí A Aquece Mesmo Aqui A gente Acorda Com 32 Graus Passarinho Voando Com Água Pô A 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 Aparece Para Tentar Derrubar Gente Não É O Computador Que te Miga É O Pino Que Conecta Tudo A Visita A Ainda é Uma Coisa Boa Agora Quando A Luz Cai A Energia Cai Você Tem Que Fique Esperando Um Tempão Para Voltar Porque Tem Que Desistir Não Tem O Que Fazer A Menos Se Tem Um Gerador Próprio Não Tem Nada Pessoal Então Vamos fazer O Seguinte Vamos Derrubar Esse Núcleo Aqui Aí Em Seguida Já Tem O Núcleo Aqui Do Lado Aqui Aí Em Seguida A Minha Caiu Aqui Caiu Novo Caiu De Novo Caiu Bom Mandei O Convite Aqui Tanto Para O Átila Com Para Edna Aí Eu Eu Tô Sem A Minha Arma Pesada Que Eu Tenho Aqui Nesse Jogo É Muito Pesada A Minha Eu Só Tenho A De Lenha Mais Leve Não Nem É 15 Eu Tinha Uma De Oito Aqui Pera É É A Do Besouro Ela é Muito Pesada Eu Tô Com Uma Chada Enigmática Aqui Que são Só 10 Libras Tão É Essa Do Besouro Pessoal Apesar Dela Ser A Mais Pesada Do Jogo Que é 25 Libras Pois É Ela Excelente Porque Cada Batida Que Ela Dá O Personál Já Cai De Uma Vez Derruba De Uma Vez Creme As Terminou Bateu Caiu Exatamente Igual Para tomar Tequila Bateu Caiu Absinto Tá E a Edna Já Entrou Aqui Tá Guardando Anfitrião O Marcelo Já Tá Querendo Destruir O Núcleo Já Tá Aqui Só Batendo Papo Com Zumbizada Só Entrei E Esse Aqui Acho Que Assim Que Eu Derrubar Já Vou Pegar Um Posto Avançado Nele Bateu Tem Tem Já Pararam O Alarme Pelo Jeito O Atila Já Chegou Atirando Todo Mundo Já Minha Arma Aqui Não É Muito Boa Para Núcleo Dei Dei Aqui Zumbi Deu Um tapa Então Vou deixar vocês no núcleo e eu Dar mais um impacto no selvagem aqui dentro Já Já Spawnou Um salódico aqui Já Eu não Mas quando aparece selvagem eu saio da casa para conseguir mirar melhor nele Aqui dentro Aqui dentro está osso de mim Aí Pronto Quando a gente sai é mais fácil de mirar Porque lá dentro ele fica derrubando a gente toda hora Eu acho que Eu acho que o Atila já destruiu o núcleo O Atila é o nosso destruidor de núcleos aqui Bomba de cano Bomba de cano e porrada Eu tenho um galãozinho de combustível aqui Um galãozinho de combustível aqui É claro Sempre é bom Acabei de pegar um de material aqui Vou só guardar no carro lá Porque a gente está precisando de material na base Uhum E eu acho que está precisando de Botar o combustível para o atila aqui Tá Ah, tem que Você vai pegar esse posto aqui Porque eu estou com bocas de coisa no ventral aqui Para botar para você Ah, pode ser Melhor, né Vou botar aqui no chão Aqui pertinho E já pega logo esse posto aqui Boa ideia Bom, está aí, pegamos aí Só guardar agora na base Vocês pegaram um monte de coisa mesmo aqui E que nem eu falei ali Durante a gravação no início do jogo Quem quiser, pessoal Pode pegar à vontade os itens Quem estiver precisando de ajuda Pode pegar também Ajuda A gente está aqui para ajudar mesmo Aqui a nossa série Cop Letal Eu estou fazendo aí por vocês Nossa, eu entrei sem pegar remédio É que eu não Eu mudei de base Estou lá construindo ainda Então nem Deu tempo de pegar nada Peguei o que tinha Para quem tem potência Melhor é o energético Não a balinha não, né Não, a balinha eu nem uso Eu uso o energético mesmo Sempre uso Aquela garrafa Garrafinha, né Garrafa de estimulante É, eu peguei É porque demora muito A balinha ajuda Mas ela demora É, eu jogava muito com lanche Agora na zona letal Está difícil Na zona letal Estou usando só energético agora Aqui, olha Você está precisando de energético Simulante para quem tiver Você está precisando de alguma coisa, Marcelo? Não, não Eu tenho Você quer uma arma pesada, né Edna? Você falou que eu nunca Eu nunca Pelo nome Eu não Deixa eu ver se eu compro Acho que eu tenho aqui Se eu não tiver aqui Acho que eu tenho Porque a gente usa muito Não é que eu uso Mas a gente mais encontra É a do besouro Pelo mapa, né A do besouro é rara de aparecer Sério? Olha o que eu mais acho É a do besouro E aquela do O eixo de Sei lá De carro que eles usam É, o eixo de transmissão, né Pessoal, vamos fazer o seguinte Mas é muito pesado Já que a Edna entrou agora Aqui no Voltou agora aqui no jogo Vamos destruir mais um núcleo aqui Porque ela não participou Da destruição Em seguida a gente já vai Na base lá Que aí eu vou dar uma olhada No computador Pra ver o que está acontecendo, né Já desligou duas vezes Pra quem não sabe Eu coloquei um ventilador Aqui do lado Então talvez Esteja com algum barulho De ventilador Não sei Aqui tá tranquilo Não, não Mas aí Depois eu tento Tirar na gravação também Só aguardando então Cadê? O Marcelo já tá aqui Nossa, eu sempre Eu não tenho nenhuma bala de sete Usei tudo É, usei tudo ontem Ainda apareceu a cidade sobrevente ainda Eu devia ter gravado Eu ainda pensei assim Eu vou mostrar pra Gabi Depois da Gabi Pensava ver A hora que eu destruí um núcleo Lá em cima Bem lá no final desse mapa Fui destruir o núcleo Era tanto zumbi Que o meu jogo deu lag De tanto que apareceu Até eu mostrei Tinha um rapazinho do meu lado jogando Que caiu Ele dizia assim Tu vai cair Tem muito zumbi É como se o mapa todo enchesse Eu fiquei imaginando Será que eles estão É porque era o último núcleo Será que concentrou tudo naquela área? Joguei um martelo de perdeira Aqui pra você, Edmund Vem aqui na rua, Edmund Também que eu vou te dar munição A sete meia dois Aqui, ó Eu joguei um martelo de perdeira Aqui pra você também Na rua Dentro da base Eu pego munição de sete meia dois Também Eu tenho um bocado aqui Ah, é Deixa eu guardar Uma coisa Olha o Juvenal Ah, que beleza O Juvenal apareceu Pra nossa alegria aqui Cadê a bomba de cano Aí, ó A alegria da galera O Juvenal apareceu Ó, a copia é bom por causa disso, ó Rapidinho o Juvenal já era E ele diz Ah, o Juvenal Pronto Vamos lá então, pessoal Aproveitar aí Quem quer carona Aqui no carro Eu vou com ti Ah, você só pegou a munição aqui, Edmund Olha, Edmund Botei munição aqui no chão também, ó Ah, é outra Então, se embora, pessoal Deixa eu só trocar a minha arma, então Porque essa aqui é uma nova Ela é muito fraquinha Tem mais Tem mais 60 munição lá no chão, Edmund É, eu vou pegar Pera aí Deixa eu só Ela tá trocando aí Eu vou trocar a minha nova Por uma sete Porque essa nova Ela é fraca Deixa eu pegar uma sete E se acha Qual é Qual não é É, o bom que esse posto Ele é aberto 24 horas, hein Spirol Engraçado, não é aquele O posto É Spirol Spirol Brontogaz Spirol É Spirol Não é aquele do Trumbo Valley É o Brontogaz É, o Brontogaz Agora que eu reparei que não é Brontogaz Mas tem um Brontogaz aqui nesse jogo É É lá em cima, lá Bom, tá aí, vamos lá A gente destrói rapidinho o núcleo Ó, três gritadores aqui Uma horda que spawnou do nada Não, não, não Caramba Quase 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 Ele spawnou exatamente onde eu tava indo É o jogo, é o jogo Foi assim, ah não, vocês estão felizes, tá Aí ó, chegamos Agora é a diversão Agora é só a diversão aqui, ó A gente entra, bate no núcleo Ó lá, tem que bater um pouco no núcleo também Que se eu der mole Quando eu olho, o Atila já destruiu já Né? Né, o Atila, tá demais O Atila, ele chega e destruiu o núcleo Corações Ele já destrói os corações Ó, já apareceu um selvagem em cima de mim aqui, ó Eu vou porque eu tenho potência Senão eu não ia Não Ele pulou em cima de mim aqui, calma aí Ali, você tá aí? Não, é o... Olha, tem cachorrinho aí dentro da casa Ah, tá fogo? É o cachorro que tá me atacando aqui Daqui a pouco eu perco o personagem aqui por causa dele Pronto, agora sim Pronto, agora sim Agora eu consigo mirar nele É que nem eu falei É que nem eu falei É quando eu tô dentro da casa Eu não consigo acertar nele Aí eu saio da casa Pra conseguir mirar nele Tá aí, ó Mais um núcleo pestileno destruído Peguei ele só no soco mesmo Assim, tá uma potência mesmo Né, tá aí Dessa vez não foi o Ashla, viu Foi... Foi a Edna que destruiu Foi, eu tô aqui na porta Que tá segurando os bichos aqui Né Ó Barrigudinho Bom, tá aí, ó Mais um núcleo destruído Aí eu vou ter que voltar pra base aí agora, tá, pessoal? Aqui... Vou dar uma olhada no computador pra ver o que que tá acontecendo Peguei o que? Peguei o núcleo no núcleo? Eu abri Abri o núcleo, peguei quase o núcleo Uhum Olha lá Deixei pouca coisa no núcleo lá Olha lá Deixei pouca coisa no núcleo lá Tem uma doze Uma faca Uma... Olha o Marcelo colocando lenha na fogueira lá, ó Fechou Fiz um estrago lá É, um tiro acertou... derrubou quase todos É, uma roda talvez Bom, a Atila já entrou no carro, o Marcelo já entrou A Atila, a Edna já vai pegar carona também com a gente aqui É bom que eu tenho que trocar de parte na gente também Agora Tadada, essa é do... Eu acho bacana Tá pra pôr uma musiquinha? É, já vou chegar aqui na tela que eu toque no meu celular. Cuidado que tem um inchado no meu celular. Ah, agora não pega mais a rota do inchado. É, eu me perdi aqui. Eu não sei jogar nesse mapa. Desce aí, desce, desce aí, te pega. Aí não, você vai cair aí. Aí você vai enganchar. É. Desce aí no prédio e sobe. É. Ó, já enganchei já. Quase, vai, vai. Deixa ele virar, deixa ele virar. Uma capota, mas não breca. É. Deixa ele virar. Vai, 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 vai. E a linha? Já sabe que ele capota pro lado errado. Eu tentei capotar ele pro outro lado. Ó, que beleza, ó. A gente vai encerrar a nossa gameplay com uma ameaça zumbi em casa. Beleza. Aí você fez o giro da morte lá dos crocodilos. É. É. Não, vira, 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 volta. Ele vai entrar pela frente. O H está bem perdido nesse mapa. Eu estou, esse mapa aqui eu não costumo jogar nele. É. Ahn. Nossa, eu já sei depois que eu tenho esse mapa aqui. Olha só, o pessoal querendo malhar, ó. Achou um conjunto de peso. É bom upar, upar, se tiver com liderança militar pra upar, é, 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 cardíaca e luta. É. Se tiver peso, cardíaca e luta. Estou botando as coisas aqui. Se tiver academia na, 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 na. Eu falo, né. Manda aí, ó. Prepare-se pro ataque zumbi. Eu vou até mudar a configuração aqui, ó. Prepare-se pro ataque zumbi pra mim. Olha, eu botei as coisas aí no chão já. Tá, ó. Começaram aí. A zumbizada aparecer. Um minuto só. Um minuto. Beleza. É porque a gente só tá com três personagens na base. Por isso que tá só um minuto. O melhor tem um momento. Aí, quando descobrir que tá de co-op, ele bota meia hora. Já tá acabado. É. É. Já pensou? Eu acho que não passa de três minuto, né? Cinco. Quando você tá instalando o dispositivo rave, são cinco minutos. É isso que eu ia falar. É? Só quando vai instalar o dispositivo rave é que dá cinco. Mas ataque da base normal assim são três. Três é o máximo. Pô, eu não tô nem vendo zumbi aqui. Alguém viu algum zumbi? Não. Eu só vi, eu só peguei um. Não, mas você pegou já. É. Estão tudo lá embaixo. Não teve nem graça esse ataque na base, ó. É. Quatro minutos. Dois. Acabou. Acabou. Não teve nem graça, pessoal. Messa zumbi em casa. Não apareceu nem um colossal, nem selvagem. É. Deixa eu ver se... Eu caí no vácuo. Caiu. Caiu no void? E a gente comentou dele nesses dias. O portão. Estou caindo. Ué, acho que eu perdi só no personagem. Não, não tem como perder o personagem, não. Ué, sumiu e escolhe um sobrevivente? Não, mas ele não morreu não, cara. Ah, deve ter caído aí. Vou pegar ela aqui de novo. Tá. Peraí. 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 da ideia, a gente vai vai jogando e aí, Esna? então, Esna chegou no finalzinho também, puxa vida eu cheguei no final mas eu cheguei chegando, viu? destruí o núcleo, com certeza pra mim é sempre uma raridade destruir o núcleo sozinha com alguém pra mim foi um prazer jogar contigo, jogar com Atla jogar com Marcelo sempre é bom jogar com novos principalmente os que estão chegando e todos querem jogar com a Gab, parece que o Gab ele é uma estrela atrai e a família Gab tá crescendo tá crescendo bastante e tomara que, como Atla sempre diz vamos, vamos ao 3K e quem sabe mais, né? é isso aí, Esna, muito obrigado pelas palavras pra vocês também, um ótimo final de semana pessoal, muito obrigado, Esna, pelas palavras aí e vamos crescer, né? vamos crescendo, crescendo pra frente aqui crescendo essa pandemia é então é isso aí, pessoal então, muito obrigado aí por todos terem assistido então, se gostaram aí do nosso vídeo não se esqueçam aí de deixar o seu like de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal é isso aí forte abraço a todos e fui e aí e aí